Oi gente, hoje eu vim falar sobre Rock of Ages, um filme que eu amo demais, 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 com um elenco maravilhoso que vocês têm que assistir, esse eu tenho com vocês, vocês têm que assistir. Esse filme conta com Tom Cruise, se inspirado no Axl Rose, Alec Baldwin, o Diego Boneta, que é um ótimo ator mexicano, quem mais? Catarina Zeta-Jones, Paul Gilmott e o Russell, que eu esqueci agora o sobrenome dele. Mas o filme é fantástico, gente, vocês não têm noção, porque ele conta a história do rock em meados dos anos 89, por aí, que o rock começou a perder um pouco a força e as bandas pops começaram a... Então ele começa a contar o amor que os roqueiros têm, que eles querem aquilo ali e tal, e as bandas pops começam a tomar conta e eles têm o clube de rock deles que está falido, mas eles, assim, têm a alma do clube, então o clube não precisa de dinheiro para, sabe, funcionar, precisa da alma do rock e dos roqueiros. E eu acho isso fantástico, isso tem música boa e se passa, assim, nessa época maravilhosa. E daí tem a história de amor do Drew e da Sherry, que não vou dar spoiler, porque eu quero muito que vocês vejam, mas tem uma pausa por causa de alguma coisa. Tem a Mellen Ekman também, que ela é uma repórter, da Rony Stones. Sério, assim, sensacional, vocês têm que ver esse filme. E o Alec Baldwin dá uma ótima e louca surpresa, que eu nunca imaginei ver ele num filme assim, ele está bem diferente. E, no final, o que eu posso falar para vocês é que o rock sempre vence. Então, espero que vocês vejam esse filme que mostra amor, a compaixão, o amor pelo rock. Isso é uma música boa. Espero que vocês vejam, gente. Até mais. Tchau. Tchau.